Na zona rural de Novo Cruzeiro, o motociclista suspeito de estuprar uma moradora da localidade foi preso imediatamente. Segundo as informações, ele fugiu ao gemado da delegacia. Ué, eu quero entender essa história com o Fantoni Peço. Conta aí, Fantoni. Pois é, Nicolmédias. Nós falamos ontem aqui da situação do cidadão que foi levado à delegacia por conta dessa denúncia de ter estuprado uma moradora na zona rural de Novo Cruzeiro, a mulher fazia uma caminhada e aí o cidadão passou de moto, desceu da moto, moto até sem placa, que foi apreendida, e aí ele abordou a mulher e ficou aquela dúvida que a justiça vai ter que esclarecer. Foi uma tentativa de uma conjunção carnal, um ato sexual consensual ou não? A mulher consentiu ou não? O cidadão praticou o crime ou não? Então, ficou aquela dúvida. Bom, vamos levar para a delegacia. A mulher, apesar do transtorno, todo o trauma, ela fez a denúncia, mesmo sob ameaça de que seria morta, que sofreria retaliações, ela fez a denúncia, a polícia foi lá, identificou o cidadão e o levou para a delegacia. Quando ele estava em atendimento na delegacia, ele deixou o local, deixou o ambiente de forma não autorizada e não sabida. Trocando em miúdos, ele fugiu da delegacia, só que ele estava algemado. E aí a polícia, claro, foi atrás. E aí foi lá, conseguiu achar o cidadão e o trouxe de novo para a delegacia, para que ele pudesse permanecer. E aí, aí sim, ele foi ao ouvido, tudo direitinho, vai responder pelo crime de estupro. E aí vem aquela máxima, né, Nicometes? Quem não deve, não corre. Quem não deve, não corre. Falou tudo. Falava que quem não deve, não treme, né, Fão Antônio? De medo, né? É. E fugir é um germado, né? Não é uma confissão, não, tá, Fão Antônio? Não é uma confissão. A gente está usando um jargão popular aqui, mas quem vai apurar mesmo aí a culpabilidade dele nesse crime vai ser exatamente o inquérito policial, né? Onde serão feitas diligências diversas e o delegado presidindo lá, naturalmente, vai fazer os encaminhamentos. E se ficar comprovada aí a culpabilidade, a autoria, aí ele vai responder, né? Mas não precisava ter fugido, né? Não precisava. É. Obrigado, Fantônio e Peço. Daqui a pouquinho você está de volta no BG. Fantônio está ali.